Esse, pra quem não conhece, é o Anderson Sábio, o bigode grosso, é um pega-feita Pode melhor tá na banca, vagabundo é a hora O endereço é o banco, as folhas caem, vem as notas Adrenalina na veia, vai dar certo com certeza Bloque 380, não tamo de brincadeira Tô de fibra de carbono, entrou já chega grudando Desarmamos segurança e o controle, nós pegamos Pode ficar tranquilão, ninguém se joga no chão Tá liberado o irmão, entra de um por um ladrão É só subir as escadas, gerente já tá amarrado Se não entregar chave do cofre, vai engolir a granada Vai sacar todos os malotes, só de 50 e de 100 Os pilotos já chegaram, vamos sair com o Zefen Hoje a noite é nossa, quadrilha perigosa As alerquina é só as verdes, o rasante é de foguete É a barca dos vagabundo É a barca dos vagabundo, tem mulher pra todo mundo Aqui não tem dublê, nós tá sempre preparado Pra matar, para morrer, vai! Hoje a noite é nossa, quadrilha perigosa Mas a alerquina é só as verdes, o rasante é de foguete É a barca dos vagabundo, tem mulher pra todo mundo E aqui não tem dublê, nós tá sempre preparado Pra matar, para morrer Lá fora a rua tá calma, os caras nem viram nada Fuga cinematográfica, fama e sentido a quebrada Trombamos duas na pista, bagulho ficou doidão Descarregamos o fuzil, furou, bloqueio a milhão Tô vindo como lá em cima, nós tamo aqui com coringa Fica suave, nem liga os malotes, já tá com as mina Dispensa as nave, parceiro, não deixa rastro no chão Manhã no primeiro horário, fazemos a divisão Hoje a noite é nossa, quadrilha perigosa Mas a alerquina é só as verdes, o rasante é de foguete É a barca dos vagabundo, tem mulher pra todo mundo E aqui não tem dublê, nós tá sempre preparado Pra matar, para morrer Hoje a noite é nossa, quadrilha perigosa Mas a alerquina é só as verdes, o rasante é de foguete É a barca dos vagabundo, tem mulher pra todo mundo Aqui não tem dublê, nós tá sempre preparado A rama tá para morrer Nós tá sempre preparado Pra matar ou pra morrer Nós tá sempre preparado A rama tá para morrer Nós tá sempre preparado Com certeza, com certeza, essa ficou louca Essa vai entrar pra história, pô Diretamente embaixada Santista, que é a estúdio do DJ Mucco Isso é papo de Datena, cara Peso, peso, já se foi, agora os caras é tonelado Eu te avisei, não me invadiram, estúdio Demorou, mas chegou a nós aí, parceiro A alerquina é a barca dos vagabundo, tem mulher pra todo mundo E aqui não tem dublê, nós tá sempre preparado A rama tá para morrer, caralho Tá em choque, liga pro Batman Aumenta o som, aumenta o som, parceiro DJ Kukum, veneno de cobra Pra nós é drink É nóis